Seminário LGBTQIA PN+, do Simpro, acontece dias 27 e 28 do 9. Inscreva-se. O seminário LGBTQIA PN+, do Simpro, acontece dias 27 e 28 de setembro, no auditório Paulo Freire, na sede do sindicato no SIG. O tema do evento será Educação para a Diversidade em Tempos de Resistência. O seminário abordará temas importantes como Direitos Humanos no Currículo em Movimento e Educação para a Diversidade. O objetivo do evento é aprofundar os debates relativos à atuação e os desafios das e dos profissionais do Magistério Público que fazem parte dessa população e refletir estratégias de luta para a garantia de um ambiente escolar capaz de promover o respeito às diversidades. E uma novidade, será lançada nessa ocasião a carteirinha LGBTQIA PN+, do Simpro, personalizada com as cores do orgulho LGBTQIA PN+. A carteirinha será disponibilizada aos educadores e educadoras sindicalizados que a solicitarem no ato da inscrição para o seminário. As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro. Para se inscrever, clique no botão. Discutir as pautas LGBTQIA+, de forma orgânica, é tarefa do movimento sindical. Percorremos um longo caminho com importantes avanços, mas há muitos entraves aos trabalhadores no ambiente escolar, como a exclusão e o assédio moral, impedindo-os de atuar. O desafio é intensificar a nossa presença com formação e educação para a diversidade nas escolas. Afirma Ana Cristina Machado, diretora da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro. Precisamos olhar, acolher e defender os educadores e educadoras LGBTQIA PN+, para que se sintam representados. Para, além da luta por melhores salários e por carreira, é fundamental que possamos garantir condições dignas de trabalho e inclusão. O seminário é uma realização da Secretaria de Raça e Sexualidade e do coletivo LGBTQIA PN+, do Simpro. Será um espaço de formação e reflexão para apontar caminhos na construção de uma outra escola possível, com educação para a diversidade e inclusão de estudantes e trabalhadores LGBTQIA PN+. As escolas têm a obrigação de coibir discriminações e assédios por gênero, identidade de gênero e orientação sexual e outras formas de ataque aos direitos das pessoas LGBTQIA PN+. Sua participação é de grande importância, professoras, professores, orientadores educacionais e orientadoras educacionais para a construção coletiva e para assegurar direitos para trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA PN+, que atuam nas escolas públicas do Distrito Federal. Programação. 27 do 9, sexta-feira, às 19h, no local. Auditório do Simpro, no setor de indústrias gráficas. Mesa de abertura. Educação para a diversidade em tempos de resistência. Palestrantes. Abra T. é psicóloga e acadêmica, cuja trajetória abrange trabalho junto ao governo federal na construção de políticas públicas de diversidade sexual e de gênero. Atuação como pesquisadora no terceiro setor e docência no ensino superior. Colaborou ainda para a construção de marcos éticos na regulação da profissão sobre diversidade sexual e de gênero e ética laica. Conselho Federal de Psicologia.